E olha só essa cena inusitada registrada na zona sul do Rio. Ao sair de casa para ir a um estúdio de música, Roberto Carlos não percebeu que o seu carro avaliado em mais de 500 mil reais estava com um tanque de gasolina na reserva. Sem combustível, o jeito foi o rei pegar carona com um dos seguranças em um carro bem mais simples.